A gente não pode mais viver o hoje pensando em só resolver os problemas de hoje. Pensando nisso, as grandes companhias que nos apoiam hoje mostram reverberar esse mesmo pensamento. Então é um orgulho enorme fazer parte disso também, conhecer jovens que estão trabalhando por inovação, por ideação, por futuro. Minha principal expectativa é que saia vontade de trabalhar. Acho que não acredito em ideias de qualidade, eu acredito em execução de qualidade. Música